Olá, eu sou Mélida Alpriori, historiadora, e estou aqui para conversar com você sobre o meu próximo livro de sobreviventes a guerreiras, uma breve história das mulheres no Brasil. Se você é daquelas ou daqueles que acha que o patriarcalismo ou o machismo só punem as mulheres, você está errado. O patriarcalismo e o machismo são sistemas estruturais, transculturais, que afetam homens e mulheres igualmente. Põe-se no lugar do homem. Você gostaria de não poder chorar? Você gostaria de ouvir aquele ditado, o bom cabrito, não derra? Você gostaria de ter exigências o tempo todo, ser viril, ser bem-sucedido, ser rico, ser malhado, ter estrelinha em todos os quadradinhos do bonitinho? É um sofrimento terrível. O patriarcalismo foi uma armadilha tanto para mulheres quanto para homens. E nesse livro eu trato justamente do ocaso do patriarcalismo, de como o machismo está com seus pés jurados, se esbororando desde o século XIX. Venha saber como lendo esse novo livro que está em todas as livrarias. O que é o que é o que é o que é o que é?